Gostaria de chamar o próximo painel, tenho a honra de convidar três governadores de estima e relevância aqui para o nosso evento Brasil Potência do Agronegócio. E para esse painel gostaria de chamar Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E para moderar esse painel gostaria de chamar Sila Schumann, comentarista política. Obrigada, excelente painel. Boa tarde a todos, boa tarde governadores, prazer em estar aqui com vocês. Vou começar pela política. Vocês representam estados que são muito alinhados tanto partidariamente quanto pelo antipetismo. e na área do agro, esses eram uns temores do novo governo, muita tensão acontecia ali. Como que tem sido essa relação com o governo federal e de representar as populações de vocês, especificamente no agro? Quem seria? Bom, primeiro, primeiro, cumprimentar aqui o Esteves, aqui, o BTG Pactual por esse evento e, ao mesmo tempo, cumprimentar aqui dois grandes amigos meus, um conterrâneo meu, o Anapolino, tá certo? Goiano, Mauro Mendes, que hoje governa o Mato Grosso, e esse professor aqui que tanto desenvolvimento trouxe para o Estado de Goiás, o Tarcísio, como ministro, e que a nossa Ferrovia Norte e Sul e a Ferrovia do Centro-Oeste e outras obras hoje já aconteceram no nosso Estado, dada a competência e a capacidade dele. Mas dizer, em relação a tudo isso, é o seguinte, quando a gente dá o bom exemplo e a gente tem as posições muito claras, muito evidentes, as pessoas entendem. Eu sou governador do Estado e posso garantir a todos vocês, com respeito aos meus dois colegas aqui, eu tenho a melhor segurança pública do país, não tem outra igual. Eu tenho orgulho enorme disso. Tá certo? Lá em Goiás, eu falo o seguinte, lá em Goiás só tem que andar em carro blindado e com segurança triplicada só o governador de Goiás. O resto, todo mundo é de carro normal, pode ir para a fazenda, voltar, pode ir para a sua casa, pode andar onde quiser no Estado, porque nós nunca mais tivemos nenhum ato, tá certo? De roubo a banco, de novo cangaço, de assaltos em propriedades rurais. Nós montamos uma estrutura extremamente eficiente no Estado. Todas as propriedades rurais, elas são controladas numa sala que nós temos de controle de toda a área do Estado de Goiás, com um batalhão rural extremamente eficiente. E quando realmente veio aquela história de que teria abril vermelho, essas coisas todas, nós fizemos uma interação em todas as nossas polícias do Estado de Goiás, independente de ser polícia civil, polícia militar, polícia penal, até informações de corpo de bombeiros, todas agiram em todo o território do Estado e nós nunca tivemos uma invasão, nenhuma. Desde que fosse chegando ali aqueles acampamentos de beira da estrada, aquilo é área do Estado, então também não é aceito nenhum acampamento nessa região. Então, o Estado está totalmente tranquilo para poder as pessoas irem, investirem, caminharem ali com maior facilidade, terem ali a tranquilidade, que não serão ali incomodados por ninguém. Cada um tem a sua propriedade, vai lá, tem a sua atividade, tem o seu maquinário caríssimo, tem as suas atividades, ninguém dormia mais em propriedade rural, cada um ficava um pouco ansioso. Aí, hoje em dia, é paz, tranquilidade, isso mostra que, no momento em que nós deixamos a polícia trabalhar dentro dos limites da lei e, ao mesmo tempo, pressionamos para que haja resultado, e eu cobro de cada operação minha, eu sou informado pelo meu ajudante de ordem, entro em contato com o comandante da operação, isso eu faço diariamente para poder exigir que o cidadão possa ficar no Estado de Goiás sem ser incomodado em nenhum lugar. Então, o governo federal entendeu aquela metodologia que é do Estado de Goiás, ou seja, algo que não pode ser mais discutido. Eu não discuto invasão de terra, é inaceitável, inadmissível. Eu era deputado federal, nós fizemos aquilo que é a normatização do direito de propriedade, da terra produtiva. Então, não existe essa tese de invasão de terra. Lá no nosso Estado isso não existe, não pode existir. O cidadão não pode estar acima da lei. E não estando dentro invadindo qualquer propriedade, ele está exatamente afrontando a lei. Afrontando a lei, tem que ter o peso da lei, a força da lei, para poder coibir toda e qualquer invasão. Então, nós não temos e não vamos ter. Podem ficar tranquilos no nosso Estado de Goiás. Governador Tarcísio, já que o governador Caiado falou de invasão, eu queria que, na sua resposta também, o senhor já falasse sobre esse programa de regularização fundiária que o senhor anunciou. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar o nosso grande professor Caiado, pessoa que eu trabalho já há algum tempo, aprendi a admirar, respeitar, virou um grande amigo. Também o nosso grande governador Mauro Mendes, cumprimentar a Sila, cumprimentar o André Esteves, a pessoa do André, todo mundo que nos acompanha aqui no dia de hoje, uma alegria estar nesse evento aqui do BTG, fico extremamente honrado, satisfeito. Para falar do nosso agronegócio, para falar do Brasil, uma potência do agronegócio, a gente tem que botar essa carapuça de potência agroambiental, porque nós temos um agro que é diversificado, um agro que é tecnificado e, sobretudo, um agro que é sustentável, que é uma referência para todos os países do mundo. Nosso agro aqui em São Paulo vem nos dando muitas alegrias. Então, um superávit de 15 bilhões de dólares de janeiro até julho, isso representa 38% da nossa pauta de exportações, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O agro que tem contribuído para os empregos, que vai nos dar muitas alegrias no ramo da transição energética, essa é a nossa grande aposta. Na semana passada, nós estivemos na Universidade de São Paulo, inaugurando o primeiro reformador, não do Brasil, do mundo, onde a gente está abastecendo com etanol e produzindo hidrogênio, ou seja, produzindo hidrogênio a partir do etanol, saindo daquela escala de laboratório, onde a gente produzia algumas gramas, já para uma escala de protótipo e, a partir daí, a gente vai poder industrializar. Temos hoje três ônibus e um carro andando pelo campus da USP, movidos a hidrogênio. E São Paulo vai ser o estado do biometano, vai ser o estado do hidrogênio, vai ser o estado do SAF, porque nós temos aí as nossas lavouras de cana, e da cana a gente está aproveitando tudo, a gente está fazendo o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, o fertilizante a partir da vinhaça, gerando energia a partir do bagaço, a partir, e também gerando biogás, gerando biometano. Vamos fazer o SAF, vamos fazer o hidrogênio a partir do etanol, e é uma tecnologia que a gente vai exportar, com certeza, para o mundo todo. E a grande vantagem, o hidrogênio a partir do etanol é mais barato, é fácil, e a gente supre as grandes dificuldades hoje do hidrogênio, que é o transporte e armazenamento. Eu não preciso transportar a supressão, não preciso armazenar a supressão, eu transporto e armazeno etanol, e aí a gente produz hidrogênio. E o que vem aí de demanda do mundo para SAF, para hidrogênio, não vai faltar demanda. Nós vamos ter demanda suficiente, isso é muito bacana. Então, a turma aí que está produzindo etanol, se prepare, porque a gente vai vir com política pública pesada de incentivo para ser líder nessa questão da transição energética. Então, o agro vem nos enchendo de orgulho, vamos suplantar os nossos desafios, o desafio da regularização ambiental, das 415 mil propriedades de São Paulo, 386 mil hoje já estão com alguma etapa do cargo concluída, em breve, e a gente vai automatizar esse processo para zerar o jogo das 415 mil propriedades. Isso significa facilidade de acesso a crédito, e a gente tem que fazer esse esforço até para se somar ao mercado de capitais, que está ajudando a financiar esse agronegócio. E eu acho que, com certeza, vão falar bastante mercado de capitais aqui nesse evento, no financiamento do agro via mercado de capitais, que é a grande novidade dos últimos anos. E nós, com os instrumentos legais que nós temos, nós vamos promover a maior jornada de regularização fundiária da história do Estado de São Paulo. Eu tenho dito que é possível acabar com o conflito de terra e trazer a segurança jurídica. No dia 14 de setembro, que é o dia do aniversário do presidente Prudente, nós vamos entregar uma série, milhares de títulos para pequenas propriedades, para médias propriedades, para grandes propriedades e para os assentados do MST. Qual é o segredo para o MST? É dar o título, é dar a propriedade, é fazer a regularização, e é o que nós vamos fazer. E ligar a agroindústria a esses assentados para dar essa oportunidade de renda. Nós aqui também, em São Paulo, não vamos ter de versar com bandidagem, não vamos permitir invasão de terra. Quando tentaram fazer, no início do ano, nós prendemos, teve líder do MST em Cana, teve gente presa durante um bom tempo. Nós não vamos tolerar o crime no nosso Estado, eu acho que isso está ficando bem claro para todo mundo. Nós vamos ter uma postura enérgica com relação à criminalidade, seja ela qual for, nós não vamos permitir invasão de terra, como também nós não vamos permitir o tráfico de drogas, nós não vamos dar refresco para o crime organizado. Estamos prontos para combater toda e qualquer criminalidade, porque a gente precisa devolver as cidades para as pessoas, a gente precisa trazer a esperança de volta, trazer a tranquilidade de volta, e vamos promover essa grande regularização fundiária, que é o instrumento para a gente dar segurança jurídica, trazer os investimentos de volta, e eu tenho certeza que com a série de reformas que o Brasil passou nos últimos anos, nós passamos por uma jornada brutal de reformas, nos últimos anos, e essa jornada vai trazer as suas repercussões a partir de agora, e agora a gente precisa criar aqui o ecossistema favorável ao investimento, favorável ao empreendedor, e a gente vai ser muito ousado nisso, estamos preparando aqui, aqui no Estado de São Paulo, a nossa regulamentação da liberdade econômica, da lei da liberdade econômica aqui para São Paulo, então, em breve, a gente vai lançar aí a simplificação de uma série de processos, porque o que nós queremos aqui é investimento. O investimento está vindo, a gente está animado com o futuro, como eu sempre digo, eu sou um eterno otimista, e vamos investir, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, boa tarde a todos, cumprimento a todos os presentes aqui, de forma especial, o governador Tarsísio, o Caiado, o Sila. Sila, você abordou dois assuntos diferentes, a questão política do país, como é o agronegócio nesses três Estados, que são representativos, Mato Grosso talvez seja, talvez não, seguramente nós somos hoje o melhor exemplo e o maior produtor das principais comodas agrícolas. Mas o agronegócio brasileiro é, sem dúvida alguma, uma atividade que ela é desenvolvida do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo ao Acre, e é a mais longa e mais ampla cadeia da economia brasileira. Nós temos grandes e bons exemplos de empresas competitivas, de setores competitivos no nosso país, que conseguem exportar, mas nenhum deles tem a dimensão e a importância que o agro brasileiro tem, dentro do nosso país e para o mundo. Eu tenho a honra de representar hoje o Estado de Mato Grosso, que tem essa honra de liderar nas principais comodas agrícolas. Quando nós falamos desse novo momento político que você abordou logo na sua primeira colocação, é realmente uma experiência diferente, porque, ao longo de 20 anos, o Brasil tem vivido algumas transições políticas. Nós tivemos um governo mais à esquerda, que colapsou por diversos motivos, veio um governo mais ao centro, que colapsou por alguns motivos que todos nós brasileiros conhecemos, e veio um governo mais à direita, mas podemos dizer também que tiveram dificuldades e voltou o governo mais à esquerda. E o Brasil pendulando da direita para a esquerda, do centro, sem ter uma linha ideológica predominante nesse país, mas, na verdade, existe uma clara insatisfação de grande parte da população brasileira com o desempenho da política nesse país. O Estado brasileiro, ele está falhando com a sociedade. Essa é a minha percepção de governador, de cidadão. Então, embora o Caiado falou da segurança, o Tassiso falou, e talvez eu pudesse aqui também falar, dizer o que estamos fazendo, e não tenho dúvida que o Caiado está fazendo muito, que o Tassiso está fazendo e que outros governadores estão fazendo. Porém, se nós olharmos a segurança pública, um tema abordado aqui inicialmente, ao longo de 30 anos, o que aconteceu com a segurança pública do Brasil ao longo de 30 anos? Eu diria, sem medo de errar, que todos os indicadores de segurança pública do Brasil, ao longo de 30, 40 anos, eles pioraram. Se isso é uma verdade, é uma verdade. E o cidadão sabe disso. Cheguei mais cedo um pouco, fui ali na região dos Jardins, minha filha disse para mim, pai, não desce com essa sacola para andar na rua, está muito perigoso. Se a gente anda em Cuiabá, para não dizer que eu estou falando de São Paulo, do Rio de Janeiro, em qualquer canto do Brasil, existe uma real sensação de segurança no nosso país. Isso é uma verdade absoluta. As facções criminosas, elas crescem em todos os cantos, no meu estado. Existem cidades que nós conhecemos que já foram totalmente dominadas por facções criminosas. Esse é um problema grave da sociedade brasileira. E nós, na nossa cultura, no nosso país, me parece crer que nós aprendemos a conviver com os problemas e temos medo de enfrentar mudanças disruptivas para mudar isso. com verdade, com fatos. A lei brasileira, me desculpa dizer, ela é muito frouxa para enfrentar um grave problema que nós temos na segurança pública. E o agro-brasileiro, falar do agro-brasileiro, eu disse, é essa espetacular atividade econômica que tem, hoje, uma importância grande, Sila, no nosso país, representa muito na nossa balança comercial, nas exportações. É um setor que tem um presente e um futuro, talvez muito brilhante. Porém, existem alguns desafios que nós temos que estar atentos a eles. As mudanças climáticas que todos nós ouvimos podem ser uma grande oportunidade para o Brasil, mas pode ser também um grande risco. Só o estado de Nebraska, há poucos dias eu estudava um pouco esse tema, ele tem mais irrigação do que o Brasil inteiro. As mudanças climáticas podem afetar o clima no planeta de forma ainda imprevisíveis. Isso pode afetar fortemente o nosso continente, pode afetar o nosso país e a nossa maior cadeia econômica. Como ficará o Brasil nas suas exportações, nos seus mercados internos, se algo que é mais ou menos previsível que em algum momento possa acontecer, como vai ficar o país diante disso? Como vai ficar o país diante de um cenário mais positivo, mais otimista, de grandes safras? Mato Grosso, esse ano, vai chegar a casa de 100 milhões de toneladas de grãos. Um recorde histórico no país, superando e muito as expectativas. Nós acreditávamos que chegaria no final dessa década, por volta de 2030, chegando a 130, 140 milhões, e já estamos ultrapassando agora, antes de sete anos, essa marca. Mas vamos ter um grande problema de logística. Não temos armazenamento, os portos não suportam, as ferrovias não existem. Um dia desse eu assistia, talvez muito já ouviu essa historinha, filme americano, aí eu me lembrei dessa historinha, mostrando a conquista do oeste americano, que foi feita há mais de 200 anos atrás, o Estado americano construindo a ferrovia para chegar até o oeste daquele país, levando a infraestrutura na frente para o progresso vindo sendo construído atrás. Mais de 200 anos se passaram e, até hoje, a ferrovia não chegou no oeste do nosso país. Então, esses desafios, para mim e para o agro, eu acho que nós precisamos enfrentá-lo cada vez mais, com coragem, seja na segurança, que é tão importante no campo, na cidade, na regulação fundiária, para trazer a legitimação da posse e pacificar as relações, evitando invasões. No Mato Grosso não é diferente do que a maioria dos governadores estão fazendo. Tolerância zero. Declarei isso alguns meses atrás e as nossas polícias estão praticando. Tolerância zero com qualquer tipo de transgressão, seja no campo, na cidade. Mas, infelizmente, a lei brasileira não ajuda a fazer o nosso trabalho. Obrigada. Gostaria de pegar esse seu gancho da infraestrutura. Nos próximos 10 anos, estima-se que o mundo vai precisar de 20% a mais de alimento para não ter insegurança alimentar no mundo. O Brasil super bem colocado, tecnologia, empreendedorismo, energia renovável. Agora, e a infraestrutura? Como é que vocês estão enfrentando isso? Acho que esse é um dos gargalos. Queria até que o governador Mauro Mendes falasse um pouco da ferrogrão com as questões ambientais. Como é que está isso? Por favor. Sila, a questão de infraestrutura é um problema crônico do país de longos e longos anos, e provavelmente ainda será, porque nós temos dificuldades de fazer no nosso país aquilo que é absolutamente óbvio. Eu assumi o governo do meu estado há quatro anos atrás, e aqui eu vejo alguns matogrossenses, devem saber disso. Nós tínhamos um estado que era o maior produtor do agro, que a economia privada ia muito bem, que o setor comercial, industrial tinha forte desempenho há quase 10 anos, e o governo do estado de Mato Grosso estava em um iminente colapso. A falta de investimento público estava levando a infraestruturas precárias, pontes de madeiras, todas essas grandes dificuldades, elas criam dificuldades que chegam na porta de cada fazenda, de cada produtor. Isso se estende do campo do meu estado e depois para chegar aos portos. Agora que a nossa ferrovia, que está ali na região sul do estado de Mato Grosso, é um trabalho que foi feito e uma ferrovia estadual que vai permitir que nós possamos chegar até a região central do nosso estado e tendo um grande desafio ainda para melhorar o escoamento no chamado Arco Norte, que seria ferrogrão. Ferrogrão é uma grande oportunidade, o Mato Grosso que bateu já a casa de 100 milhões de toneladas, qualquer ferrovia no mundo que nascer com 30 milhões de toneladas, ela é altamente viável. No nosso estado, essa ferrovia que sai da região norte, entra do Pará para ganhar os portos nortes, essa ferrovia, ela tem um grande mito em torno dela, que é problemas ambientais, terras indígenas. Essa hipocrisia que domina o nosso país, ela tem na sua narrativa, na sua essência, outros interesses e nós sabemos muito bem quais são. O problema é que nós, brasileiros, atores políticos, não são capazes ou de compreender isso ou de fazer aquilo que é correto para o nosso país. E aí, entre narrativas que vão, narrativas que vêm, para vocês terem uma ideia, a ferrogrão quase saiu do PAC. Eu sentei com os ministros do atual presidente, argumentei com o ministro Rui, falei com ele, ele me comunicou nesta reunião que a ferrogrão estaria fora do PAC. Fiz forte argumentação com ele, pedi, clamei e, por sorte, pelo menos colocaram para que o Eveteia possa ser levado à frente nos próximos anos. Nessa ferrovia que passa 90, mais de 90% do seu traçado está na beira, na faixa de servidão de uma BR que corta toda aquela região. Nós temos um povo indígena, povos indígenas, chegando lá em Meritituba, do outro lado do Rio, dentro de uma cidade, é um bairro de uma cidade, essa etnia que mora lá, algumas pessoas que se declararam e que são descendentes de povos originários. Como pode dizer que isso vai afetar uma questão indígena com questões ambientais, que isso pode inviabilizar algo que é altamente competitivo, que é altamente importante para o setor mais importante da economia brasileira. Então, Sila, eu vejo que essa incapacidade do Estado brasileiro de fazer o óbvio, de fazer o que é bom para o Brasil, de se desconectar das narrativas internacionais e muitas vezes nacionais, isso cria e vai continuar criando problemas para nós mesmos. Queria explorar também essa questão da infraestrutura com vocês, Tarcísio. Bom, temos um desafio gigantesco, a gente não pode se acomodar, embora o Estado de São Paulo tenha uma infraestrutura de boa qualidade, ela sempre será insuficiente. E o grande desafio nosso hoje é resgatar o nosso patrimônio ferroviário. O Estado de São Paulo foi um Estado que se desenvolveu às margens das ferrovias. E essas ferrovias, ao longo do tempo, foram parando de funcionar. Nós temos alguns passos, nós temos aí a Malha Paulista, que foi prorrogada, então tem muitos investimentos previstos, o que vai fazer com que a capacidade da Malha Paulista seja duplicada. Então, a gente está falando de intervenções de Tirapina até Santos, a gente está falando da recuperação do ramal que liga a Colômbia para Adópolis. A gente está falando da recuperação, repotencialização do ramal que liga a Panorama Bauru, mas não é suficiente. A gente precisa resolver o problema de entrada no Porto de Santos, e ali foi feito um grande arranjo, onde a concessão antiga deu lugar a um arranjo, a um pool de concessionárias que vai fazer a gestão, vai manter uma regra tarifária, uma regra de investimento, uma regra de governança, que é a ferrovia interna do Porto de Santos. E a gente está falando aí de mais de um bi de investimento só no acesso ao Porto. Porto que hoje está recebendo um terço da sua carga por ferrovia, mas a gente já chegou em um patamar de estrangulamento. Então, 150, 160 milhões de cargas movimentadas, 50 milhões estão acessando o Porto por ferrovia, mas é necessário ir além. E a gente vai além se fizer linhas na margem direita, linha na margem esquerda, se fizer a perda ferroviária, se aumentar a capacidade do pátio do Valongo. Então, são intervenções que precisam ser feitas e feitas com urgência. Nós temos aí hoje a carga que apareceu de novo para a Malhoeste, que é a ferrovia que liga a Mairim até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, hoje nós temos uma poderosa indústria de celulose no Mato Grosso do Sul. Nós temos a indústria mineral, a exploração de minério no Mato Grosso do Sul. Então, onde você não tinha, há alguns anos atrás, carga ferroviável, hoje a gente tem. Lançamos o nosso programa de parceria de investimento aqui em São Paulo, onde nós vamos promover uma série de concessões, uma série de privatizações, uma série de parcerias pouco privadas. E até, diferindo um pouco do que a gente fez no Ministério da Infraestrutura, a gente está apostando muito em PPPs para tomar parte do risco de engenharia naquele período pré-completion, no período de realização das obras, antes de chegar no complício financeiro. Então, a gente está entrando com aporte, a gente está entrando com contrapartida, justamente para viabilizar uma série de projetos. Então, a gente está falando de quase 3 mil quilômetros de concessão, a gente está falando da repotencialização dessa malha ferroviária que nós temos, a gente está falando de fazer a ligação de Santos para o Guarujá, a gente está falando de fazer as primeiras, os primeiros trens de passageiros aqui do nosso estado, para aliviar essa chegada capital. Então, deverá ir a leilão, em breve, o trem intercidades, a ligação de Campinas-São Paulo. A gente já está começando a estruturar a ligação Sorocaba-São Paulo, daqui a pouco vem São Paulo-São José dos Campos, que a nossa ideia é irrigar com o transporte ferroviário de passageiros o entorno aqui da região metropolitana de São Paulo. Temos o desafio da expansão no metrô. Quando eu falo em trem de passageiros, eu estou falando em produtividade, eu estou falando em economia de tempo de viagem e a repercussão econômica que isso terá, mas são vultosos investimentos. Se eu somar o que a gente vai fazer na área de logística com o que a gente vai fazer na área de saneamento, energia, além das PPPs sociais, educação, habitação, parques, a gente está falando de levantar quase 200 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos. Então, algo extremamente relevante. Estamos caminhando muito bem no que diz respeito aos estudos para a Sabesp, falando um pouco aqui de saneamento básico. Estamos falando de um projeto que vai movimentar 66 bilhões de reais até 2029. Então, antecipamos em três anos aquele prazo para a universalização do serviço de saneamento estabelecido no marco de saneamento, com redução de tarifa, que é o mais interessante, que é o grande medo que se coloca. Puxa, mas vai privatizar? A minha água vai ficar mais cara? Não, vai ficar mais barata. E o modelo vai garantir isso. Estamos muito empenhados em ter uma boa regulação, uma excelente regulação que garanta a geração de valor, mas também garanta o investimento. Então, esse tem sido o objeto, foco da nossa atenção. Então, é um volume de recursos muito grande que vai entrar no estado de São Paulo nos próximos anos, no segmento de infraestrutura. E, obviamente, nosso foco aí é toda essa rede, principalmente ferroviária e rodoviária, que vai atender o nosso agronegócio. No que diz respeito à rodovia, nós temos muito o que fazer, olha, nós temos muitas concessões rodoviárias. Mas qual é o nosso foco naquilo que já existe? É mudar a experiência do usuário. E como é que a gente muda a experiência do usuário? Trazendo tecnologia, trazendo conectividade, trazendo sistema de pagamento automático. Até, que é uma coisa interessante, que é a única forma que eu vejo de baixar tarifa, porque nós não vamos mexer em contratos, São Paulo é um estado que respeita contrato. E, quando eu opero com free flow, eu aumento a base de pagantes e, quando eu aumento a base de pagantes, eu consigo diminuir tarifa mantendo o equilíbrio econômico financeiro. Então, tem um grande desafio pela frente, mas a gente está super animado e, em breve, a gente vai ver muita novidade nesse segmento também. Olha, só boas notícias. Governador Caiado, queria continuar aí na conversa do Gargalo, mas queria saber... O senhor anunciou a conclusão da Norte Sul, Ferrovia, e a FICO. Gostaria também que o senhor falasse um pouco disso. É, como você colocou, ou seja, a previsão aí é de que em 2050 nós teremos 9,6 bilhões de habitantes. Então, quer dizer que a demanda de alimento é uma realidade. Não adianta querer achar que isso aí pode ser prorrogado, porque hoje nós sabemos o nível de pobreza, de miséria que existe no mundo todo. Então, essa demanda será exigida de nós. Em relação ao transporte, é lógico que essa logística é fundamental. Para quem é estado litorâneo, ainda tem uma vantagem em relação a nós que estamos lá no Centro-Oeste. Está certo? Deus não nos deu essa beleza do mar, mas nos deu a beleza da Araguaia, que quando vocês forem em Goiás, vocês têm que visitar. Então, é entender o seguinte, que quando você pensa na logística do Brasil, você vê que a discussão é sempre Atlântico-Norte, Atlântico-Sul. Quer dizer, isto eu acho que é algo que já cansou, ou seja, nós já esgotamos a saída pelo Atlântico. Então, eu entendo que, principalmente para o Norte e o Centro-Oeste, a grande saída para nós é exatamente o Pacífico. Se nós tivéssemos ali essa ferrovia chegando ao Pacífico, ficando livre ali do Panamá para chegar à Ásia, nós seríamos ainda muito mais competitivos e toda a produção nossa, Centro-Oeste e Norte do país, desaguariam diretamente no Pacífico. É, talvez, o ponto que nós teríamos a condição de não sobrecarregar os portos, seja de Santos, seja do Paraná, de Santa Catarina, como também agora eu disse que, na gestão do Tarcísio, nós tivemos ali a conclusão de uma ferrovia que ninguém acreditava nela. Ferrovia Norte-Sul só era página de escândalo. Então, todo dia se abria a corrupção e tal. O fascismo entrou, ele foi lá e tal, privatizou e hoje a Rumo está lá, desde Itaqui até aqui ao Porto de Santos. A outra é a Fiol, que é essa leste-oeste que sai de Ilhéus, que antigamente ia cruzar em Figueirópolis, se não me engano, lá no Tocantins, depois de Cia até Mara Rosa e depois ia para o Mato Grosso. Agora eles mudaram o trajeto, que foi uma sugestão do ministro, que ela sai direta, agora já atravessa Goiás, ou seja, então será exatamente um cruzamento das duas, a Norte-Sul e da Leste-Oeste, que vai cruzar ali no meio-norte do estado de Goiás. E dali ela vai seguir, de Goiás para o Mato Grosso, são 383 quilômetros que foi feito o contrato no seu governo e que ela já está em marcha acelerada já, na construção para atravessar ali o Araguaia e chegar no Mato Grosso nesses próximos quatro anos. Então, eu vejo que a produção nossa, ela é algo que é motivo de todos nós nos sentirmos orgulhosos. Primeiro, porque quando eu comecei a lutar pela classe rural, nós produzíamos 60 milhões de toneladas de grãos, está certo? Então, nós estávamos no Congresso sobre problema de negociação de dívida, de endividamento, de invasão e de tudo mais. Passaram-se esses 36 anos, a realidade é outra hoje. É o setor que nós temos que entender que tem que ser homenageado todos os dias. Eu gosto, é uma provocação de debate, vocês entendem, não é nada para tentar agredir quem quer que seja. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo dizia da indústria, disso e daquilo e tal. Cadê? A agricultura chega e rapidamente sai de 60 toneladas e vem para 317 milhões de toneladas. Daí a pouco é competitiva no mundo inteiro. Mercosul só tem acordo, nós só temos acordos hoje internacionais com 6,8% do que nós exportamos, só. O resto é tudo na tarifa plena. Estados Unidos é 40% de acordo, o Reino Unido é mais de 60%, está certo? Enfim, a União Europeia também. Então, todos eles têm benefícios, nós não temos nada. Nós, para entrar em qualquer país do mundo, é com toda dificuldade, rigidez, cobrando de tarifa e tal. E o Brasil cada vez é o maior exportador de soja, batendo os americanos, é o maior exportador de carne, é o maior exportador de café, é o maior exportador de açúcar, é o maior exportador de laranja. Então, isso tudo, gente, é dentro de uma tecnologia e o avanço da pesquisa que nós fizemos. Os outros setores ficaram parados. A agropecuária avançou, a pecuária genética avançou. Hoje em dia se abate um novilho com 20 meses, está certo? Hoje em dia você chega numa produtividade por hectare, que é recorde a cada momento. Quem imaginou amanhã que nós íamos dar conta de produzir no Cerrado Goiânia e do Mato Grosso mais soja do que o Paraná nas terras férteis do Paraná? Então, isso é pesquisa. Então, nós investimos no talento das pessoas. Nós investimos na capacidade produtiva. Como eles não conseguem disputar conosco nesse nível, está certo? Eles têm reserva de mercado, os europeus principalmente. Então, aí sim, está certo? Eles ficam na seguinte tese. Vamos, então, criar toda essa narrativa, essa ficção, que o Brasil realmente está comprometendo as suas riquezas naturais. Meu amigo, nós temos todos os biomas preservados. Vocês acabaram com todos eles. Nós temos todos os biomas no país preservados. Aquilo que foi, como disse o Tarcísio, que foi irresponsavelmente desmatado será punido, terá que ser recuperado aquela área. Agora, não podem vir com aquilo que eu comentava agora há pouco, está certo? Ali com o almoço, nós tivemos ali com o Esteves e os convidados, que agora eles querem dizer se eu vou ampliar a produção, está certo? De biodiesel, de etanol com milho. Ah, não. Temos que avaliar o avanço da área que será preparada para isso. A legislação brasileira, eles estão agora legislando pelo Congresso Nacional. Não. A partir de 2020, ninguém pode mais, nem com autorização da Secretaria do Estado, pode desmatar aquela área que tem prerrogativa legal de desmatar, mantendo a reserva de 20%, 35%, 50%, 80%, conforme a legislação brasileira. Então, isto é algo que é uma ingerência direta. E depois ainda nos impõe, ainda, as tradings, uma obrigação que é inédita. Olha, precisa de uma certificadora para dizer se aquele grão de café ou de soja, que está sendo exportada, se ela não está em uma área conturbada, se cumpre os direitos humanos, se cumprem ali as regras do meio ambiente, se não tem nenhuma situação ali que comprometa a civilização, ou povos indígenas, ou calungas, ou quilombolas. Enfim, tudo isso numa legislação para você certificar se aquele café seu, se a sua soja pode ir para a Europa. Aí dizia um amigo meu aqui, não vou dizer o nome dele não, mas eu gostei muito, vou repetir a frase dele. Ele falou, governador, o Estado dessa União Europeia compra pouco, quer mandar muito. O senhor está entendendo? Esse negócio não está certo, não. A China está comprando tudo de nós. Então, na verdade, o que nós estamos precisando é mostrar para o mundo que nós temos tecnologia, que nós investimos em tecnologia. Isso ninguém tem a produtividade por hectare. O que o Mauro coloca aqui é um negócio doido. 100 milhões de toneladas de grão, está certo? Eu estou com 33, mas meu território também, mas eu bato em produtividade nele. Ele me humilhou na quantidade, mas em produtividade eu bato nele. Está certo? Por hectare eu estou ganhando neles. A produtividade eu estou ganhando. Por quê? Porque hoje a nossa agricultura é uma agricultura diferente. A agricultura hoje, ela é 5G, ela é tecnificada, ela é drone, ela é robô, ela é tecnologia no plantio, as plantadeiras com o máximo de capacidade ali para fazer a mensuração da acidez, da quantidade de adubo. A semente hoje suporta temperatura de seca, pouca chuva. Então, gente, isso tudo, nós temos que entender que esse Brasil todo tinha que fazer a maior estátua. Está certo? Tem aquela do Rio de Janeiro lá, do Cristo Redentor, mas nós precisamos botar uma do agricultor, do produtor rural também, na mesma altura daquela, para mostrar, se esse Brasil hoje tem superávit na balança comercial, somos nós. Os dados de 2022 em 10 produtos hoje, 10 produtos só. Carne, milho, soja, farela de soja, cana, algodão entrou, borracha entrou, está certo? Esses produtos aí, todos eles, eles deram em 2022, eles tiveram um valor em exportação de 159 bilhões de dólares em 2022. Este ano, nós vamos bater isso aí. 159 bilhões de dólares. Nós, no entanto, fizemos importação de apenas 14 ou 15 bilhões, com superávit de mais de 142 bilhões de dólares. Então, essa produtividade, nós estamos precisando também que os outros setores entendam que nós temos que investir no capital humano, que nós temos que investir na educação, que nós temos que mostrar que o nosso meio ambiente está sendo preservado, nós temos que ir para o debate. É impressionante. Me desculpe, só um segundinho. Eu estava em Lisboa agora, em um debate, e aí chegamos lá, todo mundo falando de combate à pobreza, programas sociais, como romper o ciclo da pobreza, e tal, essa discussão. Aí um professor, uma professora da Faculdade de Lisboa, a última palestrante, minha gente, esculhambando o Brasil. Errou na mesa. Aí o moderador, então, está finalizado aqui, muito obrigado. Eu falei, não, por favor, peça uma parte aqui, regimentalmente, eu tenho essa prerrogativa. Eu falei, vem cá. A senhora, professor, com todo o respeito, em primeiro lugar, nós não estamos aqui para ouvir a agressão de vocês. Em segundo lugar, que tem que ter respeito com o país, está certo? E que nós cumprimos regras, nós temos aqui a preservação de todos os nossos biomas, nós sabemos o que é manancial, cabeceira d'água, nós sabemos o que é APP, área de preservação permanente. Eu quero saber qual é a quinta de Portugal, que tem aqui 20% ou 50%, que é à disposição do meio ambiente, do mundo. Eu quero saber qual é o rio de vocês aqui, que tem APP, porque só vem barreira de concreto de cada um deles. Então, eu quero saber de vocês que bois no nosso país só comem capim. Se tem aqui a vaca louca, foi um prion que eu sei desenvolver na Europa, comendo resíduos de outros animais. Então, nós, no Brasil, estamos aqui, não é para ficar aqui sendo com essa narrativa de serem irresponsáveis, inconsequentes, e não sabermos preservar o que é o nosso futuro e que nós, hoje, temos condições de poder muito bem zelar. A Alemanha não tem água hoje, escassez de água, a França está sem água e o Brasil está sabendo cuidar muito bem das suas reservas. Está certo? Os americanos estão explorando petróleo no Alasca, está certo? E a Guiana estava explorando ali petróleo, levando o petróleo do Brasil todinho na fora do Amazonas. Então, é isso que vocês tinham que ver, e, no entanto, vocês só voltam os olhos para criticar o Brasil. Então, gente, eu acho que o Brasil está no caminho certo, nós temos que alavancar cada vez na ciência, na pesquisa, a infraestrutura nossa, nós temos alavancado para valer mesmo, isso é verdade, é lógico, tem que ter a mão do governo federal, nós não somos, meu primo rico aqui, ele tem condições de alavancar um pouco mais, mas nós estamos também acompanhando e Goiás está tendo, por sorte de uma posição geográfica, nós temos hoje uma infraestrutura bem avançada para dar competitividade ao nosso pessoal aqui, que, sem dúvida alguma, convidando vocês para chegarem para Goiás o máximo possível, para me ajudar a chegar perto do Mato Grosso aqui. Está bom, gente? O governador Mauro Mendes, o governador Caiado, citou a questão da genética. O senhor anunciou há pouco um programa de 17,9 milhões de melhoramento genético vinha preenche de novilhas. queria que o senhor falasse disso, por favor. Sila, na verdade, o investimento em tecnologia, ele é fundamental e todos nós aqui, quem faz parte da história do agro brasileiro, sabe que o que nós somos hoje, de onde nós saímos e tão rapidamente chegamos, foi em função da Embrapa, de pesquisadores e, acima de tudo, de valentes brasileiros, que muitos deles deixaram a sua terra natal, notadamente na região sul-sudeste e foram ali para o centro-oeste, enfrentando diversas dificuldades. E a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, que a resiliência desses brasileiros conquistou, tornou esse agro-brasileiro algo espetacular. Então, no dia a dia, nós temos ainda um espaço muito grande para crescer. O Caiado fala que ele está bem em produtividade, Caiado, agora imagina quando nós estivermos bem em produtividade. Aí nem poeira vocês vão comer quando olhar para o Mato Grosso, porque a produtividade, a tecnologia, é um caminho que nós estamos seguindo, que os produtores, com governo ou sem governo. Esse é o grande, talvez, o grande mérito desse setor, porque, independente do governo, independente da infraestrutura, independente daquilo que o Estado brasileiro foi capaz de fazer, o agro fez a sua parte. Agora, eu fico imaginando como seria esse agro-brasileiro se o governo, quando eu digo governo, não estou aqui a querer criticar governo A, B ou C. Eu falo país, que é algo que depende de todos nós, de decisões certas ou erradas que foram tomadas, ou deixado de ser tomado ao longo de décadas, porque é ruim você falar só deste governo ou do que antecedeu. Por isso, quando eu falei aqui de segurança pública, eu chamei um olhar para 30 anos, então, se nós olharmos 30 anos também, esse mesmo agronegócio, nós vamos perceber que muita coisa na infraestrutura do país melhorou, mas muito distante da demanda que esse setor tem. Muita coisa na tecnologia melhorou, mas, na grande maioria das vezes, pelo esforço de instituições privadas, de iniciativas pequenas, e aqui sempre fazendo uma referência ao grande e magnífico trabalho que a Embrapa fez no nosso país. No estado de Mato Grosso, hoje, quando falamos de infraestrutura, um tema aqui relevante, nós conseguimos avançar, estamos avançando muito, porque o governo do estado, hoje, terminou o ano de 2022 investindo 19,2% da sua receita corrente líquida. Quem conhece um pouquinho de finanças públicas sabe que isso é algo muito acima da média. O governo federal, você sabe disso, não é de agora, de longos anos, sempre gravita ali na casa de 2%, menos de 2% de investimento. Essa falta de investimento público em áreas importantes cria colapsos estruturais muito relevantes e significativos para o nosso país. Então, eu, por exemplo, lá no Mato Grosso, nós temos uma experiência agora também recente, tivemos que assumir uma concessão federal, a BR-163, 850 quilômetros, que entra na parte sul do estado, vai até a sua parte central, na cidade de Sinop, uma concessão feita lá em 2013, que dos oito lotes, sete colapsaram. Algo também estruturante, errado, alguns equívocos foram cometidos aí, alguns deles nós sabemos, não cabe aqui citar, e essa do nosso estado estava colapsada. O governo do estado do Mato Grosso acabou de assumir uma solução inédita, construída no TCU, nós conseguimos assumir esta rodovia, passamos, então, o governo do estado do Mato Grosso ser um concessionário do governo federal, assumindo aquilo que o mercado não foi capaz de resolver. Essa concessão ficou durante quatro anos bailando nas rodas de expectativas de possíveis M&As que pudessem serem feitos, e nada foi possível, porque não tinha viabilidade para o mercado. É aí que o papel do estado tem que estar presente, porque o estado não visa lucro objetivo, ele visa o lucro social, ele visa o lucro de toda a cadeia que vai ser beneficiada por essa infraestrutura, e nós entramos e conseguimos fazer isso. Então, em tecnologia, como essa que você citou, de melhorar a genética do nosso rebanho, principalmente na produção de leite, é um investimento que hoje o estado consegue fazer pelo equilíbrio fiscal que nós conseguimos construir. Eu diria, Sila, sem medo de errar, a mais importante política de um país, de um governante, é cuidar do equilíbrio fiscal, porque todos nós sabemos que, sem dinheiro, sem capacidade de investir, ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma empresa, nenhuma família, nenhum estado, nenhum município, nenhum país consegue transpor barreiras, porque vai faltar o oxigênio que vem do investimento que ele é capaz de fazer. Por isso que nós estamos fazendo esse, que é um pequeno exemplo importante que vai impactar em uma cadeia que tem milhares de famílias, principalmente na agricultura familiar, mas em tantos outros exemplos que nós estamos conseguindo investir a partir do equilíbrio fiscal que nós fomos capazes de construir. Obrigada, governador. Governador Tarcísio. Ainda falando de pecuária, como que São Paulo pretende monitorar a origem do boi que chega aqui para ser processado e evitar que ele tenha vindo de áreas desmatadas? Tem algum projeto nesse sentido? Olha, hoje nós temos um sistema muito grande de rastreamento, nós estamos investindo muito nisso, a pesquisa está extremamente focada nessa questão do rastreamento, nós estamos usando aquilo que tem de mais moderno. Quero ressaltar também aqui o grande papel no desenvolvimento da pesquisa agropecuária que tiveram o Instituto Agronômico de Campinas, todas as agências vinculadas à APTA aqui no nosso estado, que com certeza fizeram e fomentaram o desenvolvimento do nosso agronegócio aqui no estado de São Paulo. Nós temos que ter um orgulho muito grande de toda essa pesquisa, e aquilo que tem de mais moderno nós estamos empregando e avançando. Por exemplo, a questão da integração pecuária-lavoura-floresta. Então, nós vamos dar grandes exemplos para o mundo de rastreabilidade, de sustentabilidade. E, pegando só um gancho naquilo que o Caiado falou, eu fico imaginando o seguinte, nós não temos, às vezes, respeito à prosperidade. Porque as pessoas criticam o Brasil e nós, hoje, surfamos a onda do agronegócio e não paramos para pensar como é que isso foi construído. O Mauro falou aqui dos caras que saíram lá do Sul, que saíram lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, para desbravar o Centro-Oeste. Imagina que, quando essa turma chegou lá, não tinha energia elétrica. Imagina você ir morar com a sua família em um lugar que não tem energia. Imagina você morar com a sua família em um lugar que não tem estrada. Imagina você morar com a sua família em um lugar que não tem absolutamente nada, você se instala ali provisoriamente, sem nenhum tipo de conforto, acreditando só no suor do rosto, acreditando que você vai desbravar, acreditando que aquilo, um dia, vai dar o fruto. Então, quando nós vemos o resultado, e eu fico imaginando aqui que, quando eu comecei a estudar agronegócio do Mato Grosso para planejar a logística, o Mato Grosso produzia 50 milhões de toneladas de grãos. Hoje eles vão fazer 50 milhões de toneladas de milho, 100 milhões de toneladas de grãos, e o Brasil já está superando a casa dos 13, chegando nos 320 milhões. nós temos que lembrar do esforço dessa turma, que foi lá para trás e não tinha absolutamente nada. Hoje nós temos um Código Florestal que é o mais moderno do mundo, o mais rigoroso do mundo, e estão querendo destruir o Código Florestal paulatinamente em intervenções desastradas no Congresso, ou seja, tirando conquistas que já estão absolutamente incorporadas pelos nossos produtores e que garantem a questão da sustentabilidade, nós temos que parar para pensar e botar a carapuça de um país que é uma potência ambiental. Nós não podemos admitir nenhum tipo de narrativa contrária e valorizar o esforço daqueles caras que foram para lá quando não havia nada, e aí nós temos que entender o significado da palavra prosperidade. Essa prosperidade não nasceu por acaso. Essa prosperidade custou muito suor, custou muito calo na mão, muito sacrifício de várias famílias, e algumas delas estão aqui no dia de hoje nesse auditório. É por isso que nós temos que tirar o chapéu para o nosso agro, é por isso que nós temos que preservar as nossas conquistas, temos que preservar aquilo que nós... até onde nós andamos, e não permitir jamais essa narrativa de um país que não cuida do seu meio ambiente. Não permitir jamais uma narrativa de um país que eventualmente não tem arrastabilidade, não sabe o que está fazendo, ou permitir a imposição de sanções para aquilo que é produzido aqui com muita tecnologia, com muita sustentabilidade, e nós vamos cada vez mais longe. Um dos objetivos do Estado de São Paulo, por exemplo, é a conectividade no campo. Nós não queremos chegar no final do último ano do mandato e não ter internet em cada ponto do nosso Estado. Porque nós sabemos o quanto a conectividade hoje é importante para quem investe milhões de reais em equipamentos que são sofisticadíssimos, máquinas geradoras de dados. Então, nós temos que ter muito orgulho do agronegócio, e nós temos que realmente, como disse o Caiado, não só fazer estátua, mas homenagear todo dia os caras que mostraram para nós o significado da palavra prosperidade. E a prosperidade é a função direta do trabalho. Então, parabéns a todos aí que fazem parte do agronegócio. O governador Caiado já trouxe, já foi porta-voz da opinião a respeito da União Europeia, mas eu queria ouvir vocês sobre o Pacto Verde Europeu, que não diferencia os produtos provenientes de áreas de desalimentamento, não diferencia as áreas legais ou ilegais. Como é que vocês veem o impacto disso para o agronegócio brasileiro? Veja, nós vemos que o Brasil já há 20 anos procura um acordo com a União Europeia. Há 20 anos. Nós estamos nesse debate de concessões que poderem abrir mercado para nós, de nós ficarmos livres das tarifas, são totalmente penalizadoras aos produtores, está certo? Porque, sem dúvida alguma, mais é uma conta que cai e que é descontado no produtor rural. Então, tudo isso é uma política que vem sendo feita e que nós precisamos, o que eu tenho dito aí, trazendo a responsabilidade para a estrutura de governos e, principalmente, o governo federal, é importante que esse debate seja feito, mas com conteúdo, com dados. E é isso que essa narrativa não pode prevalecer. O que ocorreu? O Brasil, de uma certa maneira, se enclausurou, não partiu para cima do debate, ou seja, não mostrou o quanto, realmente, os países que já destruíram todos os seus recursos naturais, querem hoje só cobrar de nós e que eles realmente não se propõem sequer a poder ter responsabilidade. Falam muito das nossas energias limpas, falam muito nesse sentido, mas, no entanto, não tem para toda a reserva florestal brasileira não tem valor financeiro. só a história. Que dia que foi que nós já tivemos, já recebemos um centavo de crédito de carbono? Qual é que é, realmente, o repasso que é feito a nós em relação às nossas reservas, das nossas propriedades de 20%, 35%, 50% e 80% como áreas de preservação? Onde é que está isso? Agora, você tem o europeu, que é, não é produtor, ele é um funcionário público. Essa é a verdade. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, o Estado vai lá completo o salário dele por mês para manter aquilo ali funcionando. Essa é a grande realidade. Não tem ali disputa de mercado. O cidadão está ali sob a tutela do governo. mesma coisa também no Reino Unido. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, o que é necessário é que o Brasil possa posicionar, principalmente o Itamaraty, entender que o Brasil, ele é competitivo e o mundo todo bloqueia o setor rural. A hora que eles querem fazer aqui é autorizar a compra de governo. Aí querem entrar no SUS para vender na área de saúde, eles querem tudo isso. A hora que é de nós chegarmos lá, aí não, aí não pode. Aí não pode por quê? Aí vem o que você falou, a narrativa. Cada dia, gente, é tão absurdo. Eu estava lendo agora as exigências para saber o risco que hoje eles exigem a avaliação de risco de cada produto brasileiro. Já não tinha mais nada no acordo. Estava tudo certo para assinar o acordo. Brasil, União Europeia. Eles vieram agora com mais de 100 exigências, que são as mais absurdas do mundo. Ou seja, não existe um produto hoje que sobreviva um gasto de uma certificadora para avaliar se realmente tem um problema de direitos humanos, se tem um problema de índios, se tem um problema de quilombolas, se tem um problema ambiental, se tem... Então, gente, são ações subjetivas. Ora, subjetivo, qualquer um pode dizer. Agora, este é o lado que o Brasil precisa de se impor mais. O Brasil tem que fazer um debate e mostrar essa realidade e mostrar a comparação com esses outros países. Ah, mas isso aconteceu há mais tempo. Nós não queremos avançar no que vocês fizeram. Nós vamos preservar o que a nossa lei florestal, o Código Florestal Brasileiro determina. Eu estava no Congresso Nacional. Eu estava na redação do Código. Nós fizemos uma revisão de toda a legislação ambiental do mundo. Todos os países da ONU, todos eles, não tem nenhum que tenha metade da exigência do Código Florestal Brasileiro. É o mais complexo e o mais exigente que tem no mundo. E, a cada hora que você acha que você cumpriu tudo e está muito bem, a União Europeia vem e induz a esses outros países que também não cumprem e que ficam simplesmente jogando o Brasil como boi de piranha e penalizando o nosso setor. Eu sei que nós estamos acabando o horário, você me desculpe, mas eu vejo isso. Nós temos que enfrentar esse debate e levar esse ponto daquilo que nós seremos ainda, como tem o Mato Grosso aí com 140 milhões de toneladas de grão daqui a um dia, Goiás, se Deus quiser, ultrapassando 70 milhões de toneladas, e o Brasil chegando a meio bilhão, se Deus quiser, com a tecnologia, com a área degradada que nós estamos transformando toda ela, dado o avanço da tecnologia, em áreas de plantio das mais diferentes cultivares que nós temos no Brasil. Então, eu quero, eu sei que eu vou acabar, eu quero dizer o seguinte, não é aqui querer fazer propaganda de nós três, não. Mas vocês olharam aqui para nós três e viram o seguinte, eu sou aqui o mais idoso dos três, com maior vida na área política. Mas vocês viram que tem três governadores aqui que vale a pena acreditar, não é verdade? Então, querido, eu vou pedir uma salvação. Aqui tem três governadores que, na verdade, vocês sabem como é que é. Aqui tem uma conversa reta, coloca as coisas como são, aqui você vê o que ele recuperou o Mato Grosso, Modéstia, a parte e o Goiás, ele aqui, o São Paulo, começando agora, ele é calouro, mas vocês podem saber que ele é excelente. Então, o que eu falo para vocês, não fiquem descrentes da política, não. Acreditem na política. Quando a pessoa tem independência moral e intelectual e assume governo, o país dá certo, esse país é rico de margem. Peguei meu estado esfacelado, hoje o Goiás está só na vertical. Então, essa é a realidade. Quando você tem capacidade moral para enfrentar o debate e dizer, não, as coisas são assim, secretaria minha não é capitania hereditária de ninguém, dinheiro público é para ser respeitado. vocês vêem que a cidade entra no bom caminho e isso acontece. E vocês estão vendo que é só vocês acreditarem em bom candidato que está acontecendo o que está acontecendo no Mato Grosso e em São Paulo. Então, obrigado, Estevam, mais uma vez. E agora, depois, nos chame sempre aqui para esse almoço com vocês. Então, obrigado. 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 Obrigado.